Olá alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia. E nessa aula a gente vai continuar falando de genética, mas um tema um pouquinho diferente. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender a relação entre o zika vírus e os problemas congênitos. Então a gente vai dar uma relembrada no zika vírus, relacionar esses problemas com a genética também, uma aula um pouco diferente das que a gente veio tendo até agora. No eu sei que você sabe de hoje, além do zika vírus, quais outros vírus podem ser transmitidos pelo Aedes aegypti? Ou quais outras doenças podem ser causadas pelo Aedes aegypti? Eu sei que você sabe, né gente? Vamos lá, vamos para a resposta logo. Então aqui no Brasil as principais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são o zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Então todas essas doenças aqui são virais transmitidas pelo Aedes aegypti, também conhecido como mosquito da dengue. Aqui no Brasil durante o ano a gente tem várias campanhas para a conscientização da população, para combater o mosquito, porque combatendo o mosquito a gente evita essas doenças. Tem até uma campanha todos contra zika, todos contra Aedes, que é uma campanha voltada para criança, mas que tem músicas muito legal, do Zé Cabaleiro ao seu Valença, falando da importância de como que a gente previne essas doenças. Então se você tem curiosidade, procure aí o clipe odioso do Egito, que é dessa campanha, que vale muito a pena. Uma música bem legal que fixa bastante esse conteúdo. Continuando aqui, gente, nossa notícia de hoje. Mesmo quando não causa microcefalia, zika atrasa o cérebro de crianças. Bebês cujas mães tiveram a doença na gestação apresentam déficit de formação cognitiva, mesmo sem problemas neurológicos visíveis. Bebês colombianos expostos ao vírus do zika no útero apresentam atrasos no desenvolvimento neurológico quando crianças, apesar de terem imagens cerebrais e circunferência da cabeça normais ao nascer. Então veja só, pesquisas recentes mostram então que mesmo os bebês que não nascem com microcefalia, bebês que nasceram de mães que foram expostas ao vírus do zika durante a gestação, acabam apresentando alguns atrasos no desenvolvimento cognitivo ao longo do seu crescimento aí. Então, provavelmente, nos próximos anos a gente vai descobrir mais coisas relacionadas ao zika vírus. Então tem que prestar bem atenção nessas notícias aí. Então aqui, gente, primeiro quiz de hoje. Lia foi picada pelo Aedes aegypti. Pode-se afirmar que... Letra A. Lia contraiu dengue e zika? Ou zika? Letra B. Lia está sujeita à contaminação por diversos tipos de bactérias, como a causadora da dengue? Letra C. O mosquito é uma fêmea. Apenas as fêmeas são hematófagas? Ou letra D. Trata-se de um macho. Machos são os únicos capazes de picar os seres humanos. Apenas as fêmeas são os únicos. Apenas as fêmeas são os únicos. E aí? Será que você lembrou? Será que você conseguiu identificar a resposta correta? Vamos lá ver? Gente, nem toda pessoa que é picada pelo Aedes aegypti, ela adquire alguma das doenças. Para ela adquirir, o mosquito tem que estar infectado. Nem todo mosquito está infectado. Então, aqui não pode ser a letra A, por exemplo. Quem causa dengue, zika, chikungunya, febre amarela não é bactéria, gente. É vírus. Então, também não pode ser essa aqui. Aqui sim, só a fêmea é hematófaga. E a gente vai explicar por que agora. Então, vamos lá. Aedes aegypti. Então, para a gente falar do zika, a gente tem que entender um pouco sobre o vetor da doença, que é o Aedes. Então, a Aedes aegypti significa odioso do Egito. É por isso da música lá do clipe que eu falei para vocês. O vetor dessa doença, de todas elas, das doenças todas, é esse mosquito de origem africana. Então, ele veio para o Brasil na época das grandes navegações. Chegou aqui, se adaptou muito bem ao clima, à região, se estabeleceu. É um mosquito de hábitos diurnos, ao contrário do pernilongo normal, que tem hábitos noturnos. São holometábolos. O que isso significa? Eles têm uma metamorfose completa ao longo do ciclo de vida deles. Então, do ovo nasce uma larva, que se transforma numa pupa e depois um mosquito adulto. Muito parecido com o que ocorre com a borboleta, por exemplo. Só a fêmea é hematófaga. O que isso significa? Tanto a fêmea quanto o macho, eles são fitófagos. Eles se alimentam de seiva de planta. Mas a fêmea, na época em que ela vai pôr os ovos, ela tem que se alimentar de sangue, para os ovos conseguirem se desenvolver. Então, só a fêmea, além de fitófaga, também é hematófaga. Então, toda vez que um pernilongo te pica, você sabe que é uma fêmea. Porque só a fêmea é que precisa de sangue. Os machos se alimentam de seiva. Se reproduz em água parada. Até pouco tempo atrás, a gente falava, se reproduz em água limpa e parada. Mas hoje em dia, já não é mais regra. Eles aprenderam também a se reproduzir em água que não é tão limpa assim, desde que esteja parada. Então, é importante lembrar disso. O Zika, o foco da nossa aula, também é um vírus de origem africana, assim como o mosquito Aedes. Foi descoberto na África em 1947. Era um vírus de macaco, macaco Rhesus, que é o mesmo do fator RH que a gente ainda vai estudar. Primeira vez que foi detectado em humanos, 1954. Em 2007, apareceu no Gabão. Uma pessoa que foi infectada acabou viajando para a Ásia. Na Ásia, também tem a Aedes aegypti. Então, começou ali a se espalhar. Chegou no Brasil em 2015. E quando chegou, a gente falava assim, é assintomático muitas vezes, ou às vezes alguns sintomas parecidos com uma gripezinha. Até que alguns meses depois, começaram a surgir vários casos de crianças com microcefalia. Numa região onde teve uma epidemia de Zika vírus. Então, os cientistas tentaram relacionar uma coisa a outra e descobriram que tinha relação sim. Então, olha só. Aqui a gente está vendo nesse mapa, em roxo, os países que já reportaram casos de Zika. Então, se vocês olharem, é mais ou menos todos os países na mesma região. O que tem de comum essas regiões, apesar de estarem continentes diferentes? O clima, quente e úmido. Aqui nesse roxinho mais claro, é local onde tem baixa probabilidade de ter por causa da altitude. Apesar de estar na linha onde o clima é parecido. Países em amarelo ali, é que tem casos do mosquito, mas não tem nenhum caso de Zika. E o verdinho, onde não tem mosquito transmissor. O vírus da Zika, então, ele tem preferência por células do sistema nervoso e do sistema imunológico. Tendo preferência por sistema nervoso, é por isso que acaba desenvolvendo a microcefalia, que a gente já vai explicar daqui a pouco. 80% das vezes a doença é assintomática. A pessoa nem sabe que ela pegou a doença. Mas, quando apresenta sintomas, quais são os sintomas que podem aparecer? Olhos vermelhos, diarreia, dor de cabeça, dor nas articulações, palidez e manchas pelo corpo e febre. Aparece todos os sintomas? Não necessariamente. Pode aparecer um, pode aparecer dois, depende de pessoa para pessoa. O exercício, então, para você ver se você lembra ainda dessa parte. Leia a notícia. A empresa desenvolve imagem do Zika vírus em escala de átomos. Ainda existem muitas dúvidas sobre a Zika, incluindo como exatamente o vírus contamina os fetos a partir da mãe, causando a microcefalia, uma condição na qual as crianças nascem com um tamanho de cabeça menor que o normal e baixo desenvolvimento cerebral. Agências de saúde pública nos Estados Unidos e ao redor do mundo estão mirando suas pesquisas em como parar o vírus. E, de quebra, como controlar a procreação do Aedes aegypti, mosquito vetor de outras doenças como a dengue. A reportagem afirma que... Então, leia as alternativas e diga para mim qual é a resposta correta. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, gente? O exercício de interpretação. Vamos ver se você acertou? A reportagem afirma o quê? Letra A. A forma como o vírus da Zika age no organismo já é totalmente conhecida pelos cientistas? Não, né? Tem muita coisa para descobrir ainda. Então, não sabem direito como que age. Então, está errado. Letra B. A dúvida se o mosquito Aedes aegypti é realmente o transmissor da dengue? Isso todo mundo já sabe que é um dos transmissores sim, né? Então, não há dúvida sobre isso. Letra C. Há dúvidas na forma como essa doença se desenvolve? E aí, está na dúvida? Vamos continuar aqui. Letra D. Uma vacina contra a Zika está prestes a ser descoberta? Não falou nada disso, né, gente? E letra E. Instituições europeias buscam eliminar o mosquito Aedes aegypti como forma de aniquilar a ação do vírus. Qual que é a resposta correta? A C, né? Então, ainda há dúvidas de como que essa doença se desenvolve, como que ela afeta principalmente as crianças, né? Por que que elas desenvolvem microcefalia? Não tem muita coisa para ser descoberta ainda. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a síndrome congênita do Zika vírus, que causa, entre outras coisas, a microcefalia, tá? Então, essa síndrome, o que é uma síndrome, para começar? Uma síndrome, está dizendo aqui, que é um conjunto de sintomas que definem uma determinada patologia. Então, a gente tem aqui um conjunto de sintomas comuns que definem essa patologia da síndrome congênita do Zika vírus, tá? Congênita, o que que é isso? Está dizendo aqui que é uma condição que, independentemente da sua causa, já está com o indivíduo desde ou antes do seu nascimento. Então, a criança já nasce com essa característica, já nasce com essas características da patologia, tá? Quais são essas características? Microcefalia, pode ter também calcificações intracranianas, então pequenas calcificações no cérebro, problemas esqueléticos, às vezes nasce ali, por exemplo, com o pezinho torto, alguma coisa parecida, anomalias oculares, então problema de vista, né? E problemas auditivos. Precisa aparecer todas essas características para ser considerada síndrome congênita do Zika? Não, tá? Aparecendo algumas delas, a gente já considera. Pode aparecer todas? Até pode, tá? Mas não é muito comum. Geralmente aparece uma ou outra ali. Olha só o que está dizendo aqui para você, gente. Que o vírus, então, ele tem uma atração pelo tecido do sistema nervoso, como a gente já tinha comentado lá atrás. Então, o vírus, ele ataca as células do sistema nervoso, causando uma inflamação no cérebro, uma encefalite, durante o desenvolvimento ali, né? Então, o cérebro, ele acaba desenvolvendo menos que normal. Ele fica com um volume menor. E se ele fica com um volume menor do que normal, a gente pensa também no crânio. Então, o crânio das crianças, ele vai se desenvolvendo, ele vai aumentando conforme o tamanho do cérebro. Se o cérebro da criança está menor do que o normal, o crânio também vai ficar menor. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, a inflamação causa essa diminuição do tamanho do cérebro e também, consequentemente, do crânio. Está mostrando aqui que de 2015 a 2019, foram registrados no Brasil 3.474 casos que foram relacionados ao zika vírus. Não quer dizer que toda criança que nasça com microcefalia seja uma criança que tenha a síndrome, tá? Mas aqui, esses 3.400 casos aí, quase 3.500, foram confirmados que têm relação com o zika vírus. Tudo bem? Olha só esse gráfico. Estou mostrando para vocês que em 2015, 27% dessas crianças nasceram aqui em 2015. E teve um boom no ano seguinte, em 2016. 56% dessas crianças nasceram em 2016, um ano depois da chegada do vírus no Brasil. Nos anos seguintes, 2017, 2018, 2019, foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Uma das razões é a conscientização da população, né? De tomar mais cuidados, principalmente para evitar a procriação do mosquito. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente também está evitando outras doenças, não apenas o zika. Então, ainda bem, diminuiu bastante o número de casos. Mas ainda é uma doença que por um certo tempo a gente vai ouvir falar bastante, né? Porque as consequências estão aí e vão permanecer por um longo período. Olha essa outra notícia que eu trouxe para vocês. Identificados fatores genéticos que tornam bebês suscetíveis a complicações pelo zika. Microcefalia, calcificações cerebrais, alterações esqueléticas, deficiência auditiva e visual. Esses são alguns dos prejuízos que o vírus zika pode provocar em bebês de mães infectadas durante a gestação. No entanto, tais efeitos são observados em apenas 6 a 12% dos casos. O que levou os cientistas a desconfiar que outros fatores, além da infecção viral, estariam associados ao desenvolvimento da síndrome congênita. Eu trouxe para vocês aqui um resumo dessa reportagem. Quem tiver interesse, dê uma olhada nela completa. Mas está aqui um resumo do que está dizendo essa reportagem para vocês, tá? Segundo esse estudo que foi realizado, eles queriam entender melhor como é que funcionava se tinha alguma relação genética das crianças que acabavam desenvolvendo microcefalia. Então, eles pegaram esses bebês das mães que foram infectadas pelo zika, que gestavam gêmeos e foram comparar os dados. Olha só o que eles descobriram. Então, primeiro eles pegaram os gêmeos monozigóticos, que são aqueles que são clones, que vieram de um único óvulo ou de um único espermatozoide. E aqui está dizendo que todos eles foram concordantes. O que é isso? Concordante. Quando as duas crianças apresentavam ou não a doença. Então, um apresentava ou o outro apresentava também, tá? Depois, eles foram também estudar os gêmeos dizigóticos, que são aqueles que não são clones, né? Que vêm de dois óvulos e dois espermatozoides, mas que se desenvolveram ao mesmo tempo. Foram ver que tinham gêmeos que eram discordantes. O que é o discordante? Está dizendo aqui que é quando apenas um deles apresentava a doença. O outro não apresentava. Aí eles pensaram assim, poxa, mas se os dois gêmeos estão se desenvolvendo ao mesmo tempo dentro da mãe, os dois forem expostos à mesma carga viral, por que apenas um deles apresentou a doença e o outro não? A partir disso, eles começaram a ter evidências que a doença, ela também tem alguma relação genética. Que alguns indivíduos estão mais propensos ao ataque do vírus, né? Que o vírus consegue acessar mais fácil as células do sistema nervoso. Então, a partir disso, foi então, foi bem importante esse estudo para mostrar que não é só o fato da mãe ser infectada, que tem que ter também um fator genético. Um quiz então, vamos ver se você entendeu. 1. Uma gestante infectada com o Zika vírus. Letra A. Certamente terá uma criança com a síndrome congênita do Zika. Letra B. Caso esteja grávida de gêmeos, poderá ter uma criança com microcefalia e a outra sem problema. Letra C. Não tem condições de levar a gravidez adiante, podendo sofrer aborto a qualquer momento. Ou letra D. Fique imune às demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Letra C. Não tem condições de levar a gravidez. Tentas protecita do Zika vírus. Essa questão, se você prestou atenção na explicação, você respondeu bem rapidinho, né? Olha só, gente. Caso esteja grávida de gêmeos, pode ser que uma criança apresente doença e a outra não, né? Aí, continuaram os estudos, né? Primeiro, microcefania foi algo que causou um alarde muito grande no país, as pessoas ficaram preocupadas. Mas daí as pessoas perguntavam, né? Não tô grávida, né? Ou, né? Sou homem, não tô pretendendo ter filho, não tenho problema nenhum com isso. Até que surgiu um outro estudo associando as pessoas infectadas pelo Zika vírus com uma outra síndrome, a síndrome de Guillain-Barré. O que acontece nessa síndrome? O vírus fica atacando os neurônios das pessoas que já nasceram, não são mais embriões. E com o passar do tempo, a pessoa começa a perder movimentos, a apresentar fraqueza muscular. Então, essa síndrome é uma síndrome mais associada aos adultos até, né? Tem, inclusive, um ator da Globo que desenvolveu essa doença, né? Que foi infectado pelo Zika e acabou desenvolvendo a síndrome de Guillain-Barré. Então, veja que não é um problema só com as crianças, só com os recém-nascidos, né? Com os fetos que estão se desenvolvendo. Que uma pessoa adulta que foi infectada pode até não apresentar sintoma, mas pode passar um tempo e acabar desenvolvendo essa síndrome. Tem mais problemas? Tem mais Zikas assim? Tem! Olha só essas duas reportagens aqui. Zika reduz fertilidade e testosterona em camundongos machos, diz estudo. Médicos infectam roedores e viram a redução após três semanas. Pesquisa foi publicada na revista Nature. E a outra aqui? Zika vírus pode se esconder em órgãos protegidos do sistema imunológico. Veja, camundongo é mamífero. Se ataca testículo de camundongo, muito provavelmente também ataca testículo humano. Então, provavelmente homens que foram infectados com Zika podem acabar desenvolvendo algum problema de fertilidade pela diminuição do testículo, produção de espermatozoide. Tem mais coisa para se falar? Mais pesquisa sendo feita? Tem! E olha só, gente. Agora uma esperança, uma coisa boa do vírus, vamos dizer assim. Zika inibe proliferação de células de câncer de próstata. Em camundongos, vírus Zika elimina tumor cerebral comum em crianças. Então, olha que bacana. Eles estão começando com esses estudos a pensar possibilidades de usar esse vírus para combater tumores de câncer. Aqui no caso de próstata e tumor cerebral. Então, pode ser que em alguns anos a gente tenha tratamentos diferenciados feitos a partir do vírus Zika. No caso do Paraná, a gente tem problema com Zika? Pode ter? Vamos ver a reportagem aqui. Paraná registra mais de 132 confirmações e chega a 2.704 casos de dengue no ano epidemiológico. Diz o boletim. Ah, professora, não está falando nada de Zika. Vamos continuar lendo aqui. Estado tem 28.463 notificações da doença. Em 342 municípios, de acordo com o relatório divulgado pela CESA. Nessa terça-feira, dia 16. Seis pessoas morreram por dengue em cinco cidades. Segundo o relatório, o Estado tem 37 notificações de Zika vírus. Sendo que um caso foi confirmado na cidade de Cambé. Então, essa notícia aqui, do mês de fevereiro de 2021, mostrando que o Paraná também tem que tomar cuidado. Esse problema, geralmente, a gente ouve falar mais no Nordeste, mas o Paraná também não está livre dessa doença. Então, tem que cuidar tanto por causa da dengue, quanto por causa do Zika, chikungunya e também da febre amarela. Todas essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O que a gente viu na aula de hoje, gente? Zika vírus. Um breve histórico, falou um pouco sobre o vetor, falou da síndrome crônica congênita do Zika vírus, outras doenças relacionadas e mostrou alguns estudos para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da aula e espero vocês na próxima.